Antes de começar a andar, um pedido de proteção, uma missa para agradecer e também para pedir forças. A gente como católicos, né, viemos aqui agradecer a Deus, né, pela intercessão do Beato Padmariano. Beato Padmariano de la Mata foi um homem de um coração muito grande, de amor às pessoas, aos pobres e à natureza. A caminhada quer fazer esta recordação e nós a realizamos em espírito de penitência pelos nossos pecados, também pelos pecados da humanidade. Agora são exatamente 7 horas e 40 minutos e é por aqui, nessa estrada de terra, que os devotos seguem sua caminhada em homenagem ao Beato Mariano de la Mata. Centenas de pessoas fizeram o mesmo trajeto que o padre fez durante muito tempo. Oito quilômetros percorridos e muitas histórias reunidas. Histórias de fé, devoção e amor, como a da dona Rutilde, que mesmo com problemas físicos, não deixou de exercer sua fé. Eu tinha uma dor no joelho, pedi para ele que se eu tirasse a dor do meu joelho, continuava a caminhada. Desde a primeira, nunca faltei nenhuma e graças a Deus eu estou bem e hoje eu estou caminhando de novo. Aos poucos, depois de duas horas de caminhada, o público foi chegando. A Fátima veio descalça junto com a filha, por conta de uma promessa. Foi uma das últimas a chegar. E pergunta para ela o sentimento dessa experiência. Olha, não tem nem palavras. É maravilhoso. André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.